MÚSICA Vai o mundo gemendo doente Moribu vai cair devagar Mal respira, já mal se sente Vamos ter de o ajudar E não digas que não é contigo Só todos juntos somos solução Vem lutar, discutir Reclamar, reagir Oceanos barrados de trampa De gentalha que não quer saber E com cada voz que canta Podemos algo fazer E não digas que não é contigo Só todos juntos somos solução Vem lutar, discutir Reclamar Reagir Solidários vamos dar as mãos E fazer o planeta sorrir Dar ar puro à respiração Da geração que há de vir E não digas que não é contigo Só todos juntos somos solução Vem lutar Vem lutar, discutir Reclamar, reagir Vem lutar, discutir Reclamar, reagir